Quer acessar todos os seus e-mails em um só lugar? Veja aqui como adicionar suas contas. Para começar, toque em Ajustes e role para baixo para tocar em Contas e Senhas. Agora, toque em Adicionar conta. Se você estiver usando um dos provedores de e-mail mostrados aqui, continue assistindo para configurar a conta. Se você não estiver vendo aqui seu provedor de e-mail, localize o link na descrição abaixo para obter mais ajuda em suporte.apple.com.pt-br. Para continuar, selecione o provedor de e-mail e digite o seu endereço de e-mail. Digitaremos um endereço de e-mail ao mesmo tempo. Quando terminar, toque em Próxima. Agora, digite a senha. Você verá a nossa senha, mas só dessa vez. Toque novamente em Próxima. E agora, escolha quais informações gostaria de ver no dispositivo. Você poderá ver diferentes opções dependendo do provedor de e-mail. Por último, toque em Salvar. Você verá uma confirmação na parte superior da tela. Isso é tudo! Agora você está pronto! Para obter mais dicas úteis como essa, siga este canal ou clique em outro vídeo para continuar assistindo agora. Tchau! Tchau!